O que eu faço para uma pessoa amar, parar de me provocar e de passar energias negativas para mim? Essa pergunta da Elaine, quantas pessoas tem isso na nossa vida, né? Sim, suga. Você chega, parece que você tomou um litro de cachaça. Tem pessoas que ficam perto de você, você fica bêbado. O olho pesa, começa a te dar tontura, a cabeça começa, o mental começa a ficar confuso. A pessoa o excesso de obsessor é tão grande diante daquela pessoa, que quando a gente se aproxima desse tipo de pessoas, a impressão que dá é que você acabou de tomar um litro de 51, né? E olha lá ainda, te sugou em todo sentido, né? Então é muito pesado mesmo, é uma energia muito pesada. Quando for assim, tenta tapar teu umbigo, né? Com a moeda e um esparadrapo. Sempre passando azeite de oliva também no umbigo, para afastamento das cargas negativas, que é onde vai ajudar bastante também o livramento, né? E a retirada de turbulências espirituais. Mas, quem não teve um amigo desse, né, bebezão? Pois é, pois é. Nossa, nem fale. Então, no caso, toda vez que ela for encontrar com essa pessoa, ou for em um ambiente que ela sabe que essa pessoa vai estar lá, a sugestão é ela tapar o umbigo. Ela, primeiro passa o azeite no umbigo, põe a moeda e depois esparadrapo. Isso. Vai literalmente te brindar. E o azeite, ele vai ajudar, né, a equilibrar a energia, manter a energia em equilíbrio. Aí tapando, melhor ainda, né? Que é onde você vai estar afastando aí da tua vida, literalmente todas as cargas negativas. Essa dica você deu muito quando as pessoas falam, ah, alguém no meu trabalho tem isso, ou aquele trabalho que você chega e que parece que suga toda a sua energia, né? Exatamente. Também serve essa dica, né? Serve. Serve muito, né? E sempre orai vigiai, né? O Salmo 91, é um salmo que todo mundo, né, já nasce sabendo desse salmo, é um salmo de muita proteção e é um mantra, né? É um salmo aí, se você puder rezar ele todo dia antes de ir pra rua, é um salmo maravilhoso, muito usado, todo mundo sabe ele de cor e sorteado, mas é um dos mantras, assim, maiores da Igreja Católica, né? E é um salmo maravilhoso, o Salmo 91. Uma data escolhida pelo meu mestre, Senhor Tranca Rua das Almas, aonde eu convido todos vocês a participar, por ser o mês sete, né? O mês de vibração e o melhor de tudo, lua crescente pra chegada da lua cheia. Na fogueira, vai ter a fogueira, que é a queima dos carmas, mas vai ter uma fogueira exclusiva pro benefício, onde Exu pede, através daquele fogo, uma renovação. Então, vocês que querem uma renovação financeira, uma renovação no campo afetivo, através da fogueira, na linha de Exu, porque é um feitiço pela energia do fogo, que vai estar totalmente sendo feito na linha de Tranca Rua das Almas. Eu acho que alguns rituais eu incorporei. Nesse ritual, eu vou estar incorporando o meu amado Tranca Rua das Almas, porque eu faço a questão dele estar atuando nessa energia do fogo. Vai ter duas fogueiras nesse ritual. E por ser um ritual dos sete guardiões, por ser um ritual de muita força magística, né? Na linha de Exu, vai ter essa fogueira, que é a queimada do karma e uma outra fogueira que vai servir para uma renovação, aonde Tranca Rua das Almas incorporado, cuidando da vibração positiva e nos dando novos caminhos. E esses novos caminhos, nessa segunda fogueira que vai ter durante o ritual, ele liga a força dos sete guardiões, que vai trazer abertura espiritual, abertura financeira, abertura no ciclo da vida, né? Não só no caminho da espiritualidade, como também no amor e no financeiro. Também por ser pontos cabalísticos, né? Regido de uma grande força. Aonde Exu, na vida dos caminhos desses filhos, traga o êxito, a sorte e toda a prosperidade. Muitas pessoas temem essa energia de Exu, mas Exu ele é luz, ele é caminho, ele é vida, ele é transformação, ele é vitória, ele é prosperidade. Então, nesse ritual, nessa linhagem dos sete tronos, né? Vai ter essa força de transmutar, de fazer tristeza, desânimo, indisposição, tudo isso vai estar sendo eliminado com a primeira fogueira. Exu também nos ajuda a ter a força para se tornarmos caçadores. Então, essa segunda fogueira, ela nos entrega a força que necessitamos para nos tornarmos vencedores e nunca vencidos, né? Exu, ele traz essa força. Exu, ele traz esse grande caminho. Na linha de Exu, não adianta você ir diretamente pedir a prosperidade. É necessário que você se limpe. Então, Exu, automaticamente, ele já faz o processo da limpeza, da expurgação, do medo, do nervosismo, negatividade. Então, Exu, ele primeiro o quê? Ele descarrega, ele purifica, ele descarrega, depois ele purifica, depois ele te energiza, depois ele te joga aí para os caminhos de prosperidade. O momento em que, nessa hora, adoce a vida de todos esses filhos no amor, no financeiro, na área financeira, na área conjugal. Exu também, ele atua na área do amor. Exu, ele auxilia na limpeza e no adoçamento também, porque Exu, ele faz todo esse processo de alinhamento, de união, de prosperidade, de trazer esse caminho ligado também à área do amor. Então, na área do adoçamento, quando chegar a fase do adoçamento, né? O ciclo do adoçamento, né? No ritual, quem vai tatuando são os sete guardiões. Então, esse adoçamento, nesse ritual, vai ter padilha, vai ter as damas, sim, terão todas elas, mas quem vai tomar conta desse adoçamento são os sete guardiões, que também são, assim, dirigentes abençoado no setor amoroso, que eles também fazem parte, né? Dessa trajetória, desse caminho ligado à vida amorosa. Ah, eu tô com sérios problemas sexuais, não tenho ereção, não tenho prazer sexual, aí amo o meu parceiro, mas não consigo manter a relação sexual, amo ele demais, mas não tenho contato físico no sexo, me atrapalho, me distancio. Exu, ele traz toda essa triagem. E naquele processo lá de trás, que é o processo da limpeza, que é o processo da expurgação, Exu, ele vai estar tirando tudo que impede, né? A área do campo sexual e ativar a sexualidade. Então, Exu, ele também trabalha muito na vitalidade sexual, dando a parte sexual ao casal, o prazer, né? Aquela vibração, a química, né? O merecimento ligado ao sexo. Filhotes, nesse ritual, as mensagens vão estar sendo enviadas após o ritual, porque já é um ritual longo, um ritual que vai estar sendo com muita magia, então já requer um tempo longo. Então, nesse ritual, as mensagens vão ser enviadas após o ritual. Então, após dez dias, vocês vão estar recebendo as mensagens, né? Por via aí, mensagem, WhatsApp, né? Filhotes, e se vocês estão precisando de abertura de caminho, peça, filhotes, com fé, com amor, mas peça com fé, que esse mestre, que esse guardião, ele nunca desamparou ninguém. Então, peça com fé, que com certeza, os caminhos vão estar se abrindo todos, de vento em poupa. Um grande beijo e até o dia 31 de julho. Tranca Ruas, que é o dono da gira Oi, corre e gira, maior almano Oi, o dono da gira, maior almano Oi, o dono da gira, maior almano